Olá pessoal! Oi gente, pois é, eu e a Cristina nós estamos aqui e nós viemos desafiar vocês Meu Deus! Quem é que gosta de um desafio aí? Que desafio é esse agora? É um desafio bom! Como nós duas gostamos muito de decoração, de organização tudo bonitinho, tudo nos trinques nós tivemos a ideia de, porque a gente queria fazer um sorteio mas, além de um sorteio a gente queria uma coisa mais assim especial, né Cristina? É, ficar só um sorteio por um sorteio Isso, então nós decidimos desafiar vocês e nesse desafio é o seguinte, vocês vão ter que fazer o seguinte escolher um cantinho na casa de vocês Ai que charme E decorar, tá bom? Nossa, que maravilha Só que nós vamos querer ver também, né? Nada melhor do que ver Pra gente se inspirar também A intenção é que toda é essa, tá gente? É uma inspirando a outra, né? Inspirar, estimular você ter uma casa mais bonita porque não precisa Um cantinho mesmo, né? Não precisa de muito dinheiro Às vezes você muda as coisas de lugar, né Cristina? É o que a gente faz mesmo A gente tira a coisa do banheiro põe na sala da sala, vai pro banheiro da cozinha, vem pro quarto É verdade Entendeu? E agora a Cristina vai falar pra vocês as regrinhas, tá bom? Que não é muita coisa Não Como a Caterine falou Isso aqui é uma brincadeira gostosa E uma pra estar estimulando pra outra, né? Eu tenho certeza que a gente vai aprender muito com vocês E vai vir Eu tenho certeza que vai vir muita coisa linda por aí Então, quais são as regras? Também não é essas coisas todas Porque na verdade não é um sorteio com muita coisa É mais um agrado É mais algo pra estimular vocês A primeira regra é Está inscrito no canal Isso é normal, é óbvio, né? Os nossos canais Os nossos canais Que a maioria de vocês já estão Então, por isso Isso aqui a gente resolveu fazer Entre amigas Então, a maioria de vocês Mas se você que chegou agora E não está inscrito Então, se inscreve No canal da Caterine No meu canal Vocês vão ver aqui do ladinho Está lá todo o canal da Caterine E o meu A primeira regra é Se inscrever no canal A segunda regra É você compartilhar esse vídeo Nas suas redes sociais Não importa se é no Instagram Se é no Facebook É onde for Você compartilha Não é isso? Esse vídeo Depois que você compartilhou Esse vídeo Se inscreveu no canal Nesse vídeo aqui Não deixa Não esqueça de deixar aqui Participando E o seu nome Que nem todos os canais Tem o mesmo nome Da pessoa Então, deixa aqui o seu nome Tá? E a outra coisa Como a Caterine falou Você vai mostrar pra gente O que vocês estão fazendo Quem tem canal aqui no YouTube Você faz um vídeo Quem tem canal E faz vídeo, né? Tem muita gente que tem canal Mas às vezes até quem não faz E gostaria de fazer um vídeo Nossa, vai ser ótimo É, como eu falei Você vai mandar pra gente No seu vídeo que você postou Você vai colocar os nossos canais Isso Não é isso que eu tinha falado? E você vai Você pode me perguntar Cristina Mas eu não tenho canal Eu não tenho Não faço vídeo Você pode tirar uma foto Colocar nas suas redes sociais E taguear A gente Tagueia eu e a Caterine Porque nós vamos precisar ver Então é só isso É E vamos dizer Cristina, eu não tenho Facebook Eu não tenho isso Eu não tenho nada Só tenho um canal Manda foto pra gente Pro nosso e-mail Pronto Compartilha esse vídeo Com as amigas Em algum outro lugar E você coloca pra gente Manda foto pra gente Mas eu creio que a maioria Todo mundo tem Facebook Instagram Facebook é normal Compartilha O mais importante é Tá inscrito no canal Escrever aqui Participou no seu nome Compartilhar esse vídeo E é claro Fazer um vídeo Ou uma foto Aí Caterine Fiz tudo isso O que é que eu ganho? Bora lá mostrar, né? É, o que são as coisinhas As coisinhas Gente, olha só É, como eu falei aqui Gente, é só Uma gradinha Só pra estimular vocês Então vamos lá Caterine Vamos mostrar pras meninas O que elas podem ganhar? Vamos Então nós separamos Algumas coisinhas aqui E agora a Caterine Vai mostrar pra vocês Olha, tem uma pilha aqui Uma pilha aqui E vai pra Uma só ganhadora, né? Então O que você colocou Na caixinha? Pois é Eu coloquei esse Cabide, olha Que dá pra você Colocar vários colares Ou cintos também Ai que legal Você pendura no seu guarda-roupa Eu achei bem legal Eu tenho E já dei até Pra minha tia A gente separou Aquilo que a gente gosta E a gente já tem, né? Isso, também Então eu separei Esse aqui Tá? Gente, que forma linda Isso é forma de bolo? É, ó Gente, que linda Virando assim Ah, é um cupcake É Linda Legal, né? De silicone De silicone Eu adoro Porque é super fácil Pra tirar da Da forno Da forno Eu não sei Eu tenho um truquezinho Pra me ensinar Passar água gelada E depois você coloca a massa Olha Solta tudinho Solta tudinho Nossa, eu não sabia Eu vou fazer Porque eu tenho Eu adoro É muito prático E como você sabe Que eu amo caixa Não, a Kate É a mulher das caixas Eu adoro caixas Eu acho tudo de bom Pra organizar Sabe? Você pode colocar O que você quiser Aqui dentro Então eu separei Essa caixinha Só que aqui dentro Eu coloquei Algumas coisinhas também Tem um kitzinho Básico de Pincéis Olha só Ah, aquilo que a gente Deixa na bolsa Que usa direto Pincéis Hum, isso aí é o que eu gosto Adoro isso daí Aí eu coloquei Dois paninhos Paninho de limpeza Que esse é o paninho De microfibra, né? Isso, né? Eu adoro Então eu coloquei Pra vocês também Acho muito legal Ter em casa E coloquei também Ah, isso também é muito fofo É de colocar brinco, né? É, aí você pode colocar brincos Aqui, aqui Você pode deixar seus anéis Olha só Muito fofo Sua cara, minha filha Eu adorei Olha que lindo O passarinho aqui Em cima É muito fofo É uma árvore Com os passarinhos, né? A caixinha Que é bem legal também E algumas coisinhas E por último Que eu tenho também No meu quarto Lá no meu closet Eu tenho esse É um Como é que chama isso aqui? Sign? É um quadro, né? Tipo um quadrinho É um quadrinho Que tá falando Dreams, sabe? Sonho, né? Isso, sonhos Eu acho super legal Aqui tem uns buraquinhos Isso, que você pode pendurar Isso, pendurar Legal Gente, tem uma coisa Tudo legal, né? Muita coisa que você pode usar Na decoração Isso Eu separei pra vocês Porque eu tenho ali pendurado Também Tentei pegar aquilo que eu tenho Que eu gosto Três quadrinhos Um tá escrito Um é com love O outro é a família Aqui, ó Love Família E amigos Olha Então eu uso o meu Eu coloquei o meu assim Eu coloquei Acho que o meu tá Família Love Friends Assim Você pode colocar do lado Assim, é Do jeito que você quiser Tá vendo? Então eu separei Esses três quadrinhos Eu separei Esse cortador De pizza Diferente, né? É, eu acho ele super fácil Coloca aqui Pra criança Porque não tem Não tem lâmina Assim Então eu acho que é bem Pra criança também Eu achei ele bem legal Um cortador de pizza Outra coisa Que eu tenho aqui Eu uso muito Ainda mais quando eu vou fazer A minha torta de maçã Ela dá uma boa acelerada É, esse aqui Chama Clock Riles Como é que chama isso aqui? Ah, não sei Pra tirar o Pra tirar o miolo Da maçã Tá? Ele é de RVS É de inox Hum Tá? Então pode colocar Na máquina de lavar louça Também Achei super prático Separei isso aqui Tem dois É pra você colocar Entre as frigideiras Também É Entre as frigideiras Ou se você também Empilha panelas Não arranha a sua panela Na frigideira Quando é aquela frigideira De tefol É, isso Toda hora eu olho lá Que eu quero comprar Eu sempre quis Então eu separei aqui Dois pra vocês E uma coisa que eu gosto também Eu também gosto Eu também tenho Seis Esses jogos americanos De Dessa cor sim Melilás Também achei linda Tá? Seis aqui Então foram isso Gente Então é isso aqui tudo Que você É Só um estímulo Como a gente falou Não é Presentes Né, Catarina? Só lembrancinha Mais emoção Lembrancinhas E estímulos Isso Pra que vocês Façam mesa Façam mesa posta Isso Cantinhos na casa de vocês É Ali tem caixinha Lembre da gente É Caixinha organizadoras Ali um quadrinho Pra quando você olhar Pra alguma coisinha dessa Lembrar Isso Lembrar de mim Da Catarina Então foi isso, né Catarina? Foi E agora? Você vai decorar sua casa também? Um cantinho? Ah, então sobra também pra gente? Claro Ah, então gente Já acha que eu ia deixar passar? Então vai ter aqui, ó Cantinho da minha casa E depois Cantinho da casa da Catarina Isso Também Dois cantinhos pra vocês Também Né? Então foi isso, né Cat? Na verdade não é muita coisa Não Pra fazer Viu gente? Então é isso As regras vocês já ouviram Já viram os presentinhos Que são apenas Lembrancinhas Isso Né Catarina? E agora Confiram, né? É Os nossos vídeos Os nossos cantinhos Muito obrigada por assistir Beijo no coração de vocês Um beijão E a gente tá aqui Ansiosa pra ver os cantinhos, né? Com certeza Então não tem Tem algum tempo Que a Catarina a gente não falou Tem tempo Vão dar um mês? Vão dar um mês? É, um mês Então A gente tá colocando esse vídeo A partir da data desse vídeo Conta um mês depois Isso E nós já estaremos fazendo Um sorteio É, a gente vai colocar aqui também Até que dia, né? Vamos deixar aqui embaixo E uma coisa também, gente Nós vamos Vai estar lá no No blog da Catarina No meu blog também Todas as informações Desse sorteio Isso Então tá bom Beijão Beijos E curtam aí Os nossos cantinhos Isso Até, viu? Tchau, gente Tchau Então eu escolhi esse cantinho aqui Eu tava precisando Dar uma repaginada nele Uma cara nova Porque já tava Desde a época da Páscoa Então Eu escolhi esse cantinho Que eu gosto bastante Tá vendo? Então ele está assim agora Porque eu já tirei tudo E eu vou mostrar Como é que eu vou decorar Pra vocês Agora deixa eu mostrar pra vocês Como é que ficou mais pertinho Então eu coloquei aqui Eu fiz essa composição Primeiro eu coloquei Essa base aqui Gente Essa pedra Eu achei na loja dos usados Linda, né? Já tinha bastante tempo Que eu queria uma assim Aí eu coloquei essa cúpula Aqui por cima Aqui por cima E atrás coloquei meus dois flamingos Que eu também comprei nos usados Esse aqui foi nos usados Esse ali foi numa feira da rua E eu acho que combinou super legal A composição ficou ótima, né? E ao lado eu coloquei essa orquídea linda Olha só Eu adoro fucha E eu acho que deu todo charme aqui Uma plantinha Acabei colocando também essa guirlanda Que eu acho linda Eu adoro guirlandas Então pra dar um charme aqui a mais Eu coloquei essa guirlanda aqui Olha só Então ficou assim O meu móvel aqui agora Gostei bastante do resultado Eu tô doida pra ver o de vocês Tá bom? Gente, então muito obrigada por assistir Espero muito que vocês participem Da nossa brincadeira Tá bom? Pra inspirar E desde já eu agradeço o carinho Tá bom? Beijo no coração de vocês E até a próxima Tchau Tchau